Eu me sinto muito melhor voltando de um treino do que ir para uma sessão de terapia, você vai para onde você quer, do jeito que você quer, você está livre, sozinho, só você, e isso me fascina, eu gosto muito dessa parte. Eu comecei a andar de moto muito cedo, fui para a trilha, depois eu fui para o motocross, eu fui piloto de motocross por 20 anos, participando de campeonato, então eu sempre fui do motocross, e aí o motocross foi indo, a idade foi chegando, muito dinheiro gasto em moto, e eu fui largando o mundo do motocross e a bike não saía dali, e sempre foi, sempre teve presente, questão da pandemia, meus treinos, minha válvula de escape de toda essa situação que a gente tem vivido ultimamente, foi a bike. Eu sou formado em direito e contabilidade, sempre atuei nessa área, depois eu tentei mudar de área, eu peguei uma franquia de uma empresa de construção e reforma residencial, também não era minha área, e não chegava, não atingia um objetivo, sempre remando nessa área, não conseguia ser feliz nessas áreas que eu passei, que eu atuei. E a bike sempre esteve ali, sempre esteve por perto, e eu resolvi buscar uma área que eu sou apaixonado, que é bike, que tem a ver com esporte, tem a ver com essa parte. Você não pode deixar o medo de travar, o medo faz parte, você não pode, ah, não tenho medo de nada, isso não pode existir, o medo tem que existir, para você não virar inconsequente, não fazer loucura, para te deixar alerta ali, vivo, o medo existe. Mas você tem que enfrentar, cara, se é seu desejo ser mecânico, se você quer ser mecânico, mesmo com medo, vai com medo mesmo, cara, tem que ir atrás e é o que você, tem que botar um objetivo. Se é isso que você quer, vai atrás, cara, se é com medo, vai ter que dar um jeito de resolver com medo mesmo. Buscar o conhecimento, cara, buscar a parte teórica forte e tal, é uma forma de você dar uma minimizada nesse medo, para você conseguir chegar num cliente, pegar uma bike e saber o que tem que ser feito, cara, não ficar ali arriscando, porque querendo ou não, a gente mexe com a vida das pessoas, né? Se você fizer um ajuste errado, fizer alguma coisa e no meio de uma estrada, o cara está numa estrada ali, num acostamento e quebra alguma coisa, você pode machucar alguém seriamente, cara. Então, tem que ter essa responsabilidade e para isso você tem que estudar, cara, não dá para ser na loucura e no machismo aí, você tem que saber o que você está fazendo. Então, buscar esse conhecimento é uma forma de você dar uma minimizada nesse medo aí e poder enfrentar, cara.